Eu nunca fui a namoradinha do Brasil, nunca quis ser a namoradinha do Brasil. Não, tatuada, e tipo... Tipo, da onde as pessoas tiraram que eu... Seria pra sempre a mesma coisa que elas conheceram de mim. Sim. Não sei. E nem eu acho que conheceram assim, inventaram esse negócio. Inventaram uma expectativa de um inconsciente coletivo, criou-se uma expectativa de um inconsciente coletivo, de uma coisa que eu deveria ser, que nem eu sei o que é, e acho que nem as pessoas sabem exatamente, porque elas não analisam isso. E aí eu amo o que você deu, quando você foi no Taz, você falou, eu gostava de Melly Manson, e as pessoas esperando que eu fosse a namoradinha do Brasil, do som dele, que dele sabemos que... Não, ele é impossível gostar. Impossível gostar. Mas do som dele, né, e o seu disco traz essa melancolia... Um pouco de sonoridade mais dark. Meio gótica, dark, que é bem legal. E você que compõe as letras, tem umas letras bem legais. Algumas, eu gosto de compor em grupo. Eu agora, pro próximo trabalho, quero conhecer novas pessoas, porque eu fiquei muitos anos trabalhando com as mesmas pessoas, isso foi muito, muito bom. Eu adoro compor em grupo. Algumas dessas pessoas viraram grandes amigos. A King, a Jenny, o Tai, o Arthur, é um amigo mais distante, mas que é uma pessoa que eu amo muito. E eu componho algumas letras, tem outras que eu componho pouco, tem outras que eu componho mais. Você precisa da raiva, da melancolia, pra compor melhor, você acha? Eu tenho tentado não precisar, até porque acaba ficando insustentável... Não é sustentável, pra mim. Porque às vezes a gente causa uma coisa pra... Às vezes eu causo uma dor pra poder escrever, e eu prefiro a minha vida boa. Eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero curtir, eu quero diversão. É o que eu quero pra minha vida.